Olá, queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando mesmo e fazendo as atividades. Bom, vamos para o conteúdo da correção. Vocês vão ver o que foi passado para vocês na última aula, né? A folhinha com atividades. Eu vou corrigir agora esse conteúdo. E qualquer dúvida, podem me procurar. Bom, a correção vai ser sobre o que a gente viu na última aula, né? Que é a história do circo. Então, vamos para a correção. Lembrando que vocês poderiam ter olhado não só a videoaula passada para fazer os exercícios, mas também a página 59. Vamos lá. Questão 1. As pinturas com quase 5 mil anos que foram encontradas na China mostravam quais artes sicenses. Pedi que vocês marcassem as alternativas corretas. Eram contorcionistas? Sim. Cantores? Não. Empilhadores? Não. Acrobatas? Sim. E equilibristas? Sim. Então, essas pinturas que foram feitas nas paredes, sim, representavam contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Questão 2. Por que os guerreiros chineses usavam as acrobacias como forma de treinamento militar? Primeiro, né? Que as acrobacias exigem força, flexibilidade e agilidade. Então, a resposta certa é a letra A. Bom, vamos lá. Questão 3. Qual é a relação das pirâmides do Egito com o circo? Bom, as pirâmides do Egito, elas têm relação com o circo porque dentro delas, né, delas, né, tem algumas gravuras com malabaristas, tá? Então, a resposta certa é a letra B, ok? Questão 4. Quais foram as primeiras manifestações circenses em Roma? As primeiras manifestações são, né, dos malabarismos, ok? Então, lembrem. Primeira manifestação circense na Roma, malabarismo. Questão 5, né, vamos lá. Quando o Circus Máximus foi inaugurado? O Circus Máximus foi inaugurado no século VI antes de Cristo. Então, a resposta certa é a letra A, ok? Questão 6. As manifestações artísticas que eram apresentadas eram escolhidas de acordo com a aceitação do... Bom, aceitação do público, tá? Tudo que acontecia, todas as apresentações que tinham dentro do circo, elas eram escolhidas de acordo com o que o público gostava. Se o público não gostava daquilo, não ia ter. Mas isso não significava que em outro estado ou em outro país não tivesse aquilo. Talvez teria, porque depende de cada lugar, ok? Então, a resposta certa é a letra C. Questão 8. Cite dois circos brasileiros. Eu peguei dois circos brasileiros, tá? Vocês poderiam ter colocado outros, porque essa resposta é pessoal. Cada um vai colocar o circo que conhece. Bom, o primeiro que eu coloquei foi o Babilônia Circus, tá? E o outro, o Circo Máximus. O Circo Máximus é do... Daquele artista Marcos Frota, tá? Eu, inclusive, uma vez, quando eu estava em Porto Alegre. Isso, eu andava em Porto Alegre, no estacionamento do shopping lá. Que é até um shopping que tem aqui no Rio de Janeiro, também tem lá. Que lá é o Barra Shopping Sul. É da mesma empresa. Aí, no estacionamento tinha um desse, que era o Circo Máximus. É bem grande, tá? Essa imagem aqui não reflete tanto. Parece que é uma coisa pequena, mas é bem grande. Eu não sei se eles ainda estão trabalhando, mas é... Eu sempre ouvi falar muito bem desse circo. Babilônia, eu não conheço muito bem, tá? Mas são dois circos brasileiros, ok? Então, vamos lá. Questão 8, que é a última questão. Quais são os personagens mais conhecidos do circo? Então, vocês têm que marcar quais são, né? Então, a gente tem o palhaço. A gente tem o musicista. Não é tão conhecido assim, né? Não tem o musicista. Então, a gente tem bailarina. A gente tem regente? Não. A gente tem mágico. A gente tem apresentador? Sim. E a gente tem malabarista. Então, esses são os principais, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido a correção. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Não deixem de fazer as atividades, tá? Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.